Olá, bom dia! Estamos no ar com o Plano Notícias desta quarta-feira, dia 20 de janeiro. Poços de Caldas receberá 2.561 doses da vacina da Covid-19. A previsão de chegada é para hoje, quarta-feira. Serão vacinados neste primeiro momento, trabalhadores da saúde diretamente ligados ao atendimento de pacientes com a Covid-19 e pessoas que residem em instituições de longa permanência. E agora vamos à previsão do tempo para poços e região para esta quinta-feira. Poços de Caldas tem sol com algumas nuvens e prováveis pancadas de chuva à tarde e à noite. A umidade relativa do ar varia entre 42% e 81%. A temperatura mínima será 18 e a máxima de 29 graus. Em Andradas, a mínima será 17 e a máxima também de 29 graus. E em Cabo Verde, a mínima será 19 e a máxima de 30 graus. O Plano Notícias fica por aqui. Outras informações durante a nossa programação. Não saia daí! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti